E hoje o bom prazer me ensina, me ensina o mal e aí eu me vejo Vou me dar, o brilho, vou me conhecer, me faz bem, me quer também, me faz também Vou me ver, eu vou me dar, me segurar, me cansar Te dar, o prazer, amor, que isso é bom, vem de você A tua imensidão, me segurar, o coração, me ensina o mal e aí eu me vejo Eu agradeço a ele, a minha dor Para a minha força, nos concessões estrange Eu agradeço a ele, a minha dor Para a minha força, nos concessões estrange Samba, me prescrever essa marcha Que eu agradeço a ele, a minha dor Para a minha força, nos concessões estrange Samba, me prescrever essa marcha Eu agradeço a ele, a minha dor Eu agradeço a ele, a minha dor E a minha força, nos concessões estrange Eu agradeço a ele, a minha dor E o povo é de mim, eu sou de samba Samba, me prescrever essa marcha Os terrenos, não há quem possa falar, não há quem possa falar. O destino é só destruir, é só de reconforto, é só de pegadão. O São Leão é a nossa tradição, então é mais um povo mais feliz. O São Leão é a verdade, é realidade, pensino saudade, pensão da luz contínua, Deus não é feita assim, 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 Deus não é feita assim. Deus não é feita assim, Deus não é feita assim, Deus não é feita assim.